Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços, também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Pensa num jogo que está quase no limbo do conhecimento das pessoas. Um jogo que a princípio tem uma proposta de ser inspirado também no grande gênero hoje tão popular Dark Souls. Só que ele precisa de certas melhorias ainda para alcançar o seu objetivo, mas que pode ser bem premissor. E é com essa introdução, eu apresento Shattered Day of the Forgotten King. Eu particularmente sou muito viciado, ava é memo, em jogos estilo Souls. Combate cadenciado, mais estratégico, gerenciamento de estamina e plá 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 pli. E a essência inicial do Shattered é basicamente essa. Esse jogo, infelizmente, ele está bem desconhecido pela galera, ele está com projetos no Kickstarter, vou até deixar o link aí se vocês quiserem apoiar. Que os desenvolvedores chegaram até mim para falar do jogo, porque eu nunca sequer tinha ouvido falar. Eles assim me forneceram uma aqui. E vendo ali os trailers, eu falei, nossa esse jogo parece ser bem interessante. Principalmente uma coisa que eu observo bastante, a movimentação do personagem, o rolamento do personagem. Estava muito bom para um padrão de jogo indie, que tem um esrolamento bem escrotão na real, mano. O boneco parece que está com os ossos da costela tudo quebrado. Aqui não, aqui a movimentação, a princípio, parece interessante. Então eu falei, eu vou jogar isso aqui, vamos ver. Então eu peguei o LX e vamos falar aqui o que a gente pode esperar desse jogo, que a princípio pode ser bem interessante. O jogo, ele é um jogo de RPG aventura, baseado em Dark Souls. Mas rádios, tudo para você é baseado em Dark Souls. Olha a descrição em que os caras colocam. Dark Souls, não sou eu falando. Quer dizer, eu também estou falando, mas eles também estão falando. O jogo tem a mecânica básica Souls ali, né? Aquele combate mais cadenciado, com gerenciamento de estamina. Você mata os inimigos. Eles dropam um itemzinho ali que serve para você upar o seu personagem. Também serve para você usar como cura aqui. No caso aqui, o item de cura, você gasta essas almas, entre aspas, que os inimigos dropam. Almas essas que são chamadas de Limbo Essence. E se você morrer para os inimiguinhos, né? Você perde tudo. Também serve para upar o seu personagem, que tem atributos da forma que você queira. Uma diferença é que o item consumível que usa para curar o personagem, ele gasta essas essências do limbo. Então você tem que saber dosar se você vai usar muito a cura, embora ela seja ilimitada ou não, porque senão você vai gastar e não vai upar o seu personagem. Você matando os inimigos e indo para um ponto que seria como se fosse uma fogueira, né? Todos os inimigos voltam, respawnam normalmente. Então esse core dele ali está bem parecido com a mecânica Souls. E não tem muito como esconder. O gráfico dele ali é mais bem cartoon ali, meio que lembra um pouco até o Ashing, só que bem mais dark, ele é bem com poucas cores mesmo, o jogo é meio escurão da vida, porque ele mostra um futuro bem destruidaço. A história do jogo basicamente encontra do mundo ali que se encontra, o nosso personagem que é Hypnus, que tinha um rei, então esse reino aí era bão, era show de bola, porém esse rei desapareceu, foi comprar cigarro, nunca mais voltou, e agora o mundo começou a definhar. E depois de um tempo, sem lembrar de nada, o nosso personagem acorda aí, para poder vagar pelo mundo. Nosso personagem é esse que tem pernas sem pé, um vestidinho estiloso, e um maldito feto nas costas dele. Não me pergunte por quê, porque eu ainda não sei por que tem um feto nas costas dele. Mas esse fetinho do mal está com a gente, parece muito aquele fetinho das propagandas. Então você é apresentado ao mundo, aos inimigos, ao combate do jogo, uma das coisas ali dele, que tem uma pegada um pouquinho de monsoils, são os seus levels, que são portais. Então você tem meio que uma área que é central, e essa área tem vários portais ali, que vão te dar acesso a fases diferentes, a áreas diferentes. Alguns portais dão acesso à mesma área, você não pode viajar entre os checkpoints. Esses portais servem como uma viagem rápida, mais ou menos. Então você consegue algumas chaves para abrir esses portais, e matando os chefes, avançando, você consegue mais chaves para abrir os outros portais e progredir no jogo. Os levels, basicamente, são muito parecidos. Embora mude um pouquinho o cenário, é sempre aquela cena meio rochosa, cheio de plataformazinhas, que inclusive é uma das diferenças desse jogo. Sim, esse jogo aí, eu poderia chamar ele de Mario Bros. Souls. Brincadeiras à parte, ele lembra muito um jogo de plataforma. Embora ele tenha seu combate ali, com aquela câmera padrão dele, em vários momentos do jogo, você muda a câmera para ficar algo mais de plataforma. Ele muda a visão da câmera, fica uma câmera mais de lado, e assim, em alguns certos momentos, o jogo vira um jogo de plataforma. Em geral, um jogo de plataforma, tanto com visão meio que 2D, né, ou com aquela visão 3D, porque você está sempre pulando ali, em realmente plataformas pedregulhos que se mexem, e blá, blá, blá. Inclusive, o personagem diferente aqui do Dark Souls, ele tem dois pulos, e consegue dar um dash no ar. Então isso permite uma exploração um pouco mais vertical. O jogo possui também diferentes árvores de skills, que você acha em algumas fases de plataforma. Essas árvores de skills aí, você pode colocar habilidades novas, assim como habilidades passivas no seu personagem. Ele também tem um sistema de crafting, que você pode fabricar itens. Itens esses, que são consumíveis, usando as suas essências. Beleza? Que inclusive, como falei aqui, o itemzinho decura. Se você quer beber o corote, você tem que gastar as suas essências. O jogo também possui magia, pelo menos uma magia aqui, que eu pude experimentar dele. Armas e armaduras, a princípio, não terão alterações. Todos os trailers ali, que eu vi do jogo, não tem uma arma diferente. Eu não consegui uma arma diferente. Eu não vi uma arma diferente em lugar nenhum. Mas tem um slot para arma. Eu não sei se isso é um slot para melhorar a arma, mas eu não consegui descobrir ainda. E vocês vão entender um pouquinho, porque eu não consegui explorar tanto esse jogo. A lore dele é contada misteriosamente. Porém, eles tiveram um sistema de lore, que eles falaram, que você coleta pontos de vista diferentes. Então, é meio que uma lore coletável, podemos dizer. Assim e assim, você vai ter pessoas falando de coisas ali, às vezes, iguais, mas com pontos de vista diferentes. Ele tem até um códex lá, com todas as informações das histórias. Bem, enquanto a movimentação do personagem parece ser boa, fluidinha, o rolamento dele é interessante, o pulo, faltam bastante polimentos ali. Principalmente o fato de você, por exemplo, correr e pular, você pular uma distância mais longe. Não. O seu personagem é como se ele corresse, pra você pular ele para, e dá aquele pulo padrão. Também o combate, que é a parte que mais sofrível, que o jogo precisa de um bom polimento, é esse combate triste, mano. O combate dele tá tenso. Ou é hora, o personagem atacando, a espada passando por dentro do inimigo, ou é hora, o inimigo te acertando, sem ter te acertado. Cara, o jogo, ele não te dá confiança nenhuma, cara. A pior coisa, você tá num jogo que todo mundo quer te matar, e você não confia em si mesmo, véio. Tudo bem que eu sou noob, mas o seu personagem em si, não é confiável. Outro problema, é que os inimigos são mais rápidos, em relação a você. E o seu ataque é lento. E você não pode cancelar o ataque, no meio da espada zanzando não. Você atacou, tá na mão de Deus pai. Se você estiver atacando, o inimigo for te atacar, com um ataque que é mais rápido, que o seu, ele vai cancelar o seu ataque, te dá dano. O que é bem chato. Então acaba que o jogo se resume a você lutar desse jeito. Basicamente, pular, pular, cair. Pular, pular, golpe de cima. Pular, pular, golpe de cima. É o melhor jeito de fazer esse combate, e eles precisam melhorar muito isso ainda, porque, cara, tá? Tem só matar os inimigos assim, não tem tanta aquela estratégia que era pra ter. No combate também, você pode usar o parry. E o parry é bem um parry mesmo, que até lembra um pouquinho o Sekiro. Mas também é uma coisa que não confio de jeito nenhum. Porque o parry, você aperta o botão, o personagem levanta a espada, e ele, depois de alguns segundos, ele gira a espada e volta ao normal. você não pode clicar uma vez e ficar segurando a espada ali em cima, igual o Sekiro. Não. E o pior ainda é isso. Por quê? Quando você levanta a espada, ele fica vulnerável. Porque quando você tá levantando, se você quiser cancelar isso e enrolar, você não pode. Então ele levanta a espada, e depois ele ainda faz uma animaçãozinha de rodar a espada. E nesse tempo todo, você não pode fazer nada com o boneco. Então acaba que se você erra um parry, meu filho, você tá ferrado. E o parry não funciona direito. Às vezes você levanta no momento certo e não pega. Você toma dano. E aí o personagem até faz a animaçãozinha do piruleta ali, de gerar a mãozinha, você já tomou dano. Então o combate precisa de um sério polimento aqui, que é uma coisa que estressou bastante durante essa beta aí que eu tô jogando. Mas dá pra gente ver que o jogo ainda tá bem cru, cru, cru da vida, porque até a tradução dele ainda tá meio zoada. Ele é um jogo feito por produtores franceses. Vários trechos e várias partes dos jogos estavam em François. E como meu francês não é muy bueno, e eu sei que isso é espanhol, mas eu tô falando que eu não sei realmente falar francês, então isso aí ainda falta melhorar. Outras coisas, por exemplo, você não pode configurar vídeo ainda, não tá implementado nada. Resolução que Deus ali, o jogo te deu e acabou. Ah, até na própria esquiva não dá pra confiar. Quando você tá com a mira fechada no seu inimigo, a esquiva se modifica, o seu personagem passa a dar um dash. Então no momento que ele dá esse dash, ele fica invisível, invulnerável. Só que não. Quando você tá no meio do dash, às vezes o personagem tá nem aparecendo na tela, você toma dano dos inimigos, véi. É tenso. Também áudio você não pode modificar. O jogo sofre com alguns probleminhas, muitos problemas de lag, bugs e crashes, que esse é um dos motivos que eu não consegui avançar totalmente, porque tem umas partes que dá muito lag e me estressou pra caramba. Mas é um jogo que pode ser promissor. O fato dele ser um jogo que mescla Souls com plataforma é uma coisa que pode ser bem interessante. E fora quando você tá num combate que muda a câmera ali, o combate continua basicamente o mesmo, mas a câmera muda de posição, de visão. Os levels são interligados, onde você abre atalhos ali, abre aquelas portas para a área central, onde você vai upar o seu personagem, por exemplo. Ah, e os inimigos, cara. Os inimigos, infelizmente, também estão bem meh. A maioria deles são parecidos. A única coisa que muda é as armas. Então, são os inimigos meio humanoides, com umas roupas armaduras ali, inicialmente brancas, que você luta. Aí depois aparecem uns iguais, mas com armadura preta e um pouco mais forte. E, cara, em geral os inimigos são muito parecidos. Até os inimigos que eu vi no trailer lá, muitos se pareciam com o outro. Em relação aos chefes, os chefes parecem estar interessantes, o jogo promete lançar 12 chefes aí. Então, é uma variedade interessante de chefes. A música dele é mais ou menos. Algumas partes parecem músicas de elevador, outras partes eu achei a música interessante. Mas, no geral, é isso daí o jogo. Então, é um jogo que é promissor, mas que ainda precisa melhorar pra caramba. Que está sendo feito aí há dois anos já, com uma equipe de dez pessoas. Então, eu espero ver se eles vão conseguir melhorar mais, porque eu já vi gente fazer jogos muito bons, até com menos gente que isso. Vamos ver qual que aguarda o destino desse jogo. Quem quiser ajudar, vou deixar o link no Kickstarter, porque ajudar projetos indies, ainda mais projetos indies inspirados em Dark Souls, eu acho que é uma coisa muito plausível e legal. Então, eu vou deixar o link na descrição. Se eu esquecer, por favor, coloquem aí nos comentários aí, porque sabe como é, né? A gente esquece das coisas. Então, esse é o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui.